Tinha aqui um queridíssimo superchat do Marco Venâncio Fraga Laurentini, nome de príncipe. Tinha a seguinte pergunta daqui, ó. Qual é a relação entre o TDAH e a ansiedade? O TDAH, ele pode acabar desembocando numa ansiedade, uma ansiedade pode acabar sendo um fator que, aquele fator que a gente conversou que acaba estimulando a mais um TDAH que já estava ali no nosso fator biológico. Como é que é a relação desses dois transtornos, doutor? Excelente pergunta, muito boa, por sinal. Caminho de mão dadas, tá? Caminho de mão dadas, TDAH e a ansiedade. A ansiedade, ela não gera TDAH, só pra deixar claro, tá? Agora, o TDAH, ele pode gerar ansiedade. Como assim? Vou te explicar. Ah, um ponto que as pessoas sempre confundem é que tanto o TDAH quanto a ansiedade causam desatenção. Só que a desatenção da ansiedade, ela é diferente da desatenção do TDAH. Por quê? A desatenção do TDAH, ela é uma dificuldade de regular a atenção em um único estímulo. Eu tô aqui com vocês e aí alguma coisa me chamou, eu respondi ao estímulo que tá aqui. Eu não consigo regular a minha atenção em um único estímulo. A desatenção da ansiedade, ela é uma desatenção no sentido de eu estar inquieto e preocupado com aquilo que eu tenho que entregar e provavelmente eu não estou dando conta. E aí você está tão incomodado com aquilo que o nosso cérebro, ele tem duas respostas. O nosso cérebro, ele ou ele quer, ele busca recompensa ou fuga. Então, quando você sabe que você tá ali, frente a uma dificuldade, que muito provavelmente você não vai dar conta, você tá com medo de não entregar, o seu cérebro quer proteger você. O que ele vai fazer com você? Ele vai fazer com que você saia daquilo ali. Então, a ansiedade, a desatenção nesse ponto é porque você vai fugir daquilo. E aí você fica pensando, não é que você não consegue regulá-la por outro estímulo. Deu pra entender a diferença da desatenção de um pra outro? Deu super, super tranquilo. E aí o que que acontece? O que acontece é que quem tem TDAH, preste atenção. Olha que loucura, Edson, olha que loucura. O que acontece é que quem tem TDAH... Então, assim, se você tem, se você sofre de transtorno de ansiedade generalizada, ó, ansiedade todo mundo tem. Ansiedade é natural. Só que ansiedade, Edson, é como se fosse assim, ó. Vamos pensar, vamos pensar numa casa. Uma casa. Na casa, tem um lugar específico pra ter fogo na casa. Quais são os lugares específicos pra ter fogo na casa? No fogão, na lareira, na fogueira. São lugares específicos. Se começar a pegar fogo no teto, o teto é o lugar onde é pra ter fogo numa casa? Não. Do mesmo jeito, acontece com a ansiedade. A ansiedade, ela tem um lugar específico, o ponto específico pra desempenhar em você. Qual que é o ponto específico da ansiedade, Edson? O ponto específico da ansiedade é te alertar sobre algo que você tem que fazer no futuro. Então, por exemplo, é isso. A ansiedade, ela vem pra quê? Pra que você entre em movimento e faça aquilo que você precisa fazer no futuro. Por exemplo, meu TCC vai ser daqui a um mês. Eu começo a ter uma ansiedade. A ansiedade é um alerta. Ei, ei, tem que fazer o TCC. Pra que eu entre em movimento. Até aí tudo certo. O problema é quando começa a pegar fogo na casa inteira. E você começa a ter ansiedade pra tudo. Aí a gente começa a ter um problema. E qual que é a relação do TDAH com a ansiedade? A relação é a seguinte. Você tem TDAH. Lembra o que eu falei? O TDAH, ó, enquanto a atividade tá aqui, ó, eu tô tranquilo. Tô de boa. Nem tô pensando nela. Aqui, ó. Tô nem aí. Eu só entro em movimento quando ela tá aqui, ó, bem na minha cara. Só que quando ela tá na minha cara, é de última hora. Eu tô atrasado. Eu entrego de qualquer jeito. Eu pulo o prazo. E aí que entra a ansiedade. Porque de última hora, eu vou ficar ansioso. De última hora, eu vou me cobrar além. De última hora, eu vou abandonar alguma coisa. Então, o TDAH, ele pode gerar ansiedade por conta dos sintomas do transtorno. Tá? TDAH, ele pode gerar ansiedade por conta dos sintomas do transtorno. TDAH, ele pode gerar ansiedade por conta dos sintomas do transtorno. TDAH, ele pode gerar ansiedade por conta dos sintomas do transtorno.